Fala galera, aqui quem? Fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite e curiosidade, o vídeo de hoje é falando várias notícias aqui importantes para vocês a respeito do jogo, ok? Começando com uma notícia muito boa para o pessoal que possui o Salve o Mundo. Mano, se você possui o Salve o Mundo, você poderá adquirir duas novas skins gratuitas no Battle Royale nessa semana, na atualização dessa semana, que eu creio que vai ser amanhã dia 24, no máximo dia 25 de julho. Então se você tem o Salve o Mundo, já pode ficar feliz aí, porque você terá essas duas novas skins no seu inventário do Battle Royale. A skin da mulher se chama Rose Teen Leader, e é uma skin lendária, que eu achei bem bonita até, e a skin do Arpente, que é uma skin lendária também, que é a skin masculina. Essas duas skins, mano, para falar real, elas já estão nos arquivos do jogo já faz um bom tempo, já faz o que? Uns 4 meses que encontraram essas duas skins, porém nunca tinham sido divulgadas ou lançadas. Agora descobrimos o porquê, né? Então se você tem o Salve o Mundo, pode ficar felizão. E lembrando, mano, que se você ainda não tem o Salve o Mundo, ele ainda está em promoção até o dia 30 de julho, ou 31, acho que é dia 30, né? Enfim, ele está em promoção com 50% de desconto. Então se você está pensando em comprar o modo Salve o Mundo, aproveite essa chance aí para pagar menos, e também conseguir duas novas skins aqui para o Fortnite Battle Royale, ok? E a segunda notícia do dia, eu acho que é muito interessante para mim e para todo mundo aí que joga o Battle Royale, é que na atualização dessa semana, como eu falei, vai ser amanhã ou até dia 25, o Slurpee Juice vai ser bufado, mano, sim. Eles vão dar um upgrade aí no Slurpee. Porque é o seguinte, cara, o Slurpee é da categoria épica, né? Que, tipo assim, ele é um item bem antigo no jogo. O pessoal que jogava desde o ano passado sabe que o Slurpee era o único item que dava para você recuperar 100 de vida, a não ser o Magic Kit na época. Tipo, você ficava com 75, com as bandagens, o Slurpee era o único item para você ficar com 100 junto com o Magic Kit. E não tinha cogumelo, maçã, não tinha também o Chug Jug, né? Que dá 100 de vida e 100 de escudo. Também não tinha o Mini Escudo. O Mini Escudo veio em dezembro do ano passado. E antes dele, o Slurpee era muito usado. Por isso que ele é épico, né? Ele é da cor roxa o item que é para ser muito bom. Porém, mano, eu acho que você, a maioria das pessoas, prefere carregar Mini Escudo do que Slurpee, né? Porque faz sentido. Mini Escudo, você pode carregar 10 na sua mochila, enquanto o Slurpee somente 2. Você não vai substituir 10 escudinho por 2 Slurpee. E eu achava que o Slurpee era muito, sabe, muito jogado de lado. Porque ele era épico, porém poucas pessoas usavam ele, poucas pessoas carregavam ele. E eu acho que uma bufada nele vai ser muito boa. E a bufada é o seguinte, mano. Surgiu de uma ideia de um usuário chamado Ralph Health. Ralph Health, essa é boa. Enfim, ele colocou no Reddit a ideia dele, né? Que seria o seguinte. Se você tem 100 de escudo, todo o Slurpee vai para a vida. E se você tem 100 de vida, todo o Slurpee vai para o escudo. Aí ele deu um exemplo, né? A imagem já é praticamente auto-explicativa. Antes do Slurpee, o cara tá lá com 80 de vida e 0 de escudo. Depois do Slurpee, ele fica com 100 de vida e 30 do escudo. Então é o seguinte, atualmente o Slurpee dá 25 de vida e 25 de escudo. Não importa se você tá com 100 de vida e 0 de escudo, você toma Slurpee e fica com 100 de vida e 25 de escudo. Não passa disso, né? Então a ideia dele é que o Slurpee dê 50 pontos de escudo e vida. Então se você tá com 90 de vida e 0 de escudo, você toma um Slurpee, você fica com 100 de vida e 40 de escudo, entendeu? Ele sempre vai dar 50 de pontos aí na sua vida, entre a vida e o escudo, né? A ideia dele chamou a atenção do pessoal da Epic Games, que recebeu vários comentários aqui e o apoio da comunidade também. Inclusive foram 3 membros da Epic que responderam a ideia do cara. E manos, um usuário da Epic em específico, ele comentou o seguinte, que o Slurpee vai ser buffado no patch 5.10, que seria o dessa semana. Só que é o seguinte, não vai ser somente esse o buff que eles vão dar no Slurpee. Vão dar um buff muito maior. Que o Slurpee, ele irá dar 75 de pontos, não somente 50. E serão 2 de HP por segundo. Então manos, atualmente você toma um Slurpee, você recupera 1 de escudo e 1 de vida por segundo. Agora, quando ele vai ser buffado, que vai ser nessa semana aí na atualização, ele irá dar 2 de pontos, né? Por segundo. E além de 50, vai dar 75, mano. Então cara, ele vai ser muito bom. E olha o que ele comentou também. Que o Slurpee, ele vai priorizar o HP primeiro. Ou seja, vai priorizar a sua vida primeiro. E se o HP estiver cheio, vai para o escudo. Então eles se basearam na ideia do usuário ali também. E deram uma bufada muito grande no Slurpee. E eu acho totalmente justo, mano. Porque como eu falei, o Slurpee é épico. Porém, ele é tipo muito de lado assim do pessoal, né mano. Pouca gente carrega Slurpee. Prefere carregar escudão, que é azul, né. Que no caso seria raro. E seria menos útil do que o Slurpee, digamos assim. Pela sua categoria, né. E o mini escudo, que é incomum. Que o pessoal prefere muito mais mini escudo do que o próprio Slurpee, que é épico. E cara, eu sempre totalmente com Slurpee. Porque o Slurpee tinha ainda uma parada de Ah, tô com 75 de vida ou 75 de escudo. Toma um Slurpee que tô sussa, né. Só que cara, depois que vem a maçã, você nem precisava mais de Slurpee. Quando veio o Gorgumelo, você não precisava tanto de Slurpee. Então ele ficou totalmente de lado aí do pessoal. E inclusive eu também não dava muita bola pro Slurpee. Porque, né, ele ficava muito excluído dos outros. Então eu concordo totalmente com essa bufada aí. Que vão dar no Slurpee nessa semana no patch 5.1. É que nem o caso da Espingarda Pesada, né. Que quando ela foi lançada, ela era lendária e épica. Na verdade ainda é, né. É lendária e épica. Porém naquela época o pessoal fazia muito Double Pump. Gostava de Pump e tática. E a Espingarda, mesmo por ser épica e lendária. Que são as categorias bem altas aí do jogo. Ficava de canto, né. Não que necessariamente a arma, só por ser lendária e épica. Precisa ser melhor que as outras da mesma categoria, né. Tipo, a Espingarda Pesada é lendária. Não precisa ser necessariamente melhor que a Pump. Só por causa da sua raridade, né. Cada um tem o seu estilo de jogo. Mas, pelo que eu percebi, a Epic tá tentando. Meio que colocar esses itens lendários e épicos. Que são de categoria alta aí do jogo. Aqueles que não são usados. Mas viável pra todo mundo. Como também foi o caso da Minigun, né. A Minigun lendária e épica. Tipo, pouca gente usava quando ela foi lançada. Aí o que aconteceu? Eles colocaram mais dano, mais precisão. Foram colocando alguns ajustes e melhorias. Pro pessoal acabar usando mais, né. Como foi também, como eu disse, a Espingarda Pesada. Que hoje em dia é muito usada por todo mundo. E é o mesmo caso também do Slurpee. O pessoal usa muito escudinho, escudão, chug-jug. E deixa o Slurpee de canto. Já que não precisa também, já que tem maçã, cogumela. Então, o Slurpee provavelmente vai ser muito usado. Após a atualização aí dessa semana. E outra notícia muito boa aí. Que acho que pra todo mundo. Que, mano, o modo parquinho vai voltar dia 25 de julho. Sim, a Epic acabou de publicar aí no Twitter oficial do Fortnite. Que o parquinho irá voltar dia 25 de julho. Se eles colocaram isso dia 25 de julho. Então, eu acho que a atualização do patch 5.1 vai ser dia 25 de julho. Porém, né. Eles tinham feito um anúncio do evento de aniversário do jogo. Que iria começar no dia 24 de julho. Então, eu não sei se a atualização vai ser dia 24 ou dia 25. Mas, enfim, o que a gente sabe é que o Slurpee vai ser bufado nessa atualização da semana. E também que o modo parquinho vai voltar dia 25 de julho. Depois de amanhã, o modo parquinho, o modo mais delicioso que eles colocaram por tempo limitado. E eu espero que ele volte como um modo permanente, né. Mas a comunidade pediu muito pro modo parquinho voltar como permanente. Pro pessoal treinar construção, matar amigos, treinar tiro. Treinar tudo. Ou até fazer uma zoeira, né. Tipo, construção, tapar cratera, tapar lago e tudo mais, né, manos. E vale lembrar também, né. Que a nova arma, a SMG Compacta, também irá ser lançada nessa atualização. Então, a atualização dessa semana vai ser muito boa, mano. Vai voltar o modo parquinho. Vai ter o evento de aniversário aí do jogo. O Slurpee será bufado. O pessoal que tem o Salve o Mundo vai ganhar duas skins gratuitas aí no Battle Royale. Vai ser uma atualização muito boa, né. Para ser uma atualização secundária aí no jogo. Então, essa semana tá muito boa pro pessoal que joga o Fortnite. E, mano, a última notícia de hoje é que a Epic fez uma parceria com uma loja de bonequinhos, mano. Ou pro pessoal que gosta aí de bonequinhos, né. Comprar os bonequinhos mais zoadinhos aí do Fortnite. A loja Funko, né. Sei lá se é assim que se fala. Mas, enfim. É uma loja que faz esses bonequinhos marotos aí. Não sei se o nome certo é boneco ou tem algum nome específico, né. Não sou muito bom nessas coisas. Mas, enfim. Eles publicaram no Twitter, né. A foto do bonequinho do Rex. Que é essa fofura aí que vocês estão vendo. Enfim. Eu achei bem bacaninha até esses bonequinhos aí do Fortnite. E é muito provável que quando será lançado realmente os bonecos serão de várias skins, né. Tipo skin do Rex. Skin, sei lá, do Omega. Do Ceifador. Skins mais bacanas também. Mas agora eu fiquei me perguntando se vai ter o bonequinho desses da skin do Corvo, né, mano. Já que o Corvo nem aparece o rosto dele, assim. Você pode olhar lá no jogo. Tipo, é tudo preto. Só tem os olhos dele brilhando. E todos esses bonequinhos tem o rosto, tá ligado. Então, eu não sei se vai ter um bonequinho desses do Corvo, né. Só por curiosidade mesmo. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se você gostou, deixa seu like que não custa. Nada me ajuda muito. E mande para aquele seu amigo aí que quer ver todas as novidades do Fortnite Battle Royale. E vou falar para vocês. Essa semana tá muito boa aí, mano. Eu gostei muito da notícia do Slurp e também do modo parquinho que vai voltar. As skins do Salve o Mundo, eu que não tenho o Salve o Mundo, não muda para mim. Mas para o pessoal aí que tem o Salve o Mundo, mande para aquele seu amigo também que tem o Salve o Mundo, que quer saber as skins que ele vai ganhar gratuitamente nessa semana, ok? E vale ressaltar também que além de todas essas novidades que virão no jogo nessa semana, também poderá ocorrer algum evento ao vivo, como foi o lançamento do foguete. Muitas pessoas estão especulando que vai ter um evento ao vivo aí de fogo de artifício, né. E comemoração do aniversário do jogo. Então fiquem de olho aqui no canal, porque a cada novidade que sair eu vou trazer para vocês, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui!